É um rato que vence e gata lasquinhas de queijo e comer na rola Prefere mil vezes um beijo, um beijo brilhante da lua É um rato que vence e gata lasquinhas de queijo e comer na rola Prefere mil vezes um beijo, um beijo brilhante da lua É um rato que vence e gata lasquinhas de queijo e comer na rola Prefere mil vezes um beijo, um beijo brilhante da lua É um rato que vence e gata lasquinhas de queijo e comer na rola Prefere mil vezes um beijo, um beijo brilhante da lua É um rato que vence e gata lasquinhas de queijo e comer na rola Prefere mil vezes um beijo, um beijo brilhante da lua É um rato que vence e gata lasquinhas de queijo e comer na rola Prefere mil vezes um beijo, um beijo brilhante da lua Prefere mil vezes um beijo brilhante da lua Prefere mil vezes um beijo brilhante da lua